Não sou exemplo pra ninguém, é só isso que sei Eu não mereço ter esse nome, imagina ser rei Queria encontrar um lugar mesmo não entendendo Porque me culpo tanto de algo que eu não me lembro No fim minha mente entendeu O amor te brinca com sua vida pois quis brincar de ser Deus Eu sei que fiz uma promessa mas não vou poder cumprir Meu corpo desfigurado, desculpa eu não consegui Eu sei que ela não vai voltar Trancado com a solidão enxergando o tempo passar Então já chega, eu decretei esse é meu final Mas como pode o gosto disso parece ser tão igual A morte dele me mostrou como no fim não mudei nada Se eu choro é por causa da sua maldita fumaça Eu não protejo minha amada e vi meu amigo morrendo Eu imploro pare pare, pare o que cê tá fazendo Eu já não ligo se minha vida logo irá terminar Eu só quero pilotar e cumprir meu compromisso E eu só tenho três chances então me deixa tentar Só por três meras tentativas eu quero me sentir vivo Eles conhecem minha história mas ninguém viveu Eu sacrifico em meu futuro pra que viva o seu Não importa o que você faça sempre vou te amar E eu te prometo a última vez que eu te farei chorar Foi nos meus últimos segundos que eu vi minhas falhas E eu percebi que ninguém aqui vai sentir minha falta Eu sei que o que você pedia sem questionamento Mas nem sua morte me libertou desse sofrimento Metade gelo, metade fogo, metade vivo, metade morto Vou rejeitar o seu poder Farei de tudo pra evitar ficar que nem você Não tem o que fazer com o ódio que sua mente gerou Sua vila não ganhou a guerra que propagando o amor Mataram meus pais, meus amigos diante a luz da lua Você me odeia mas minha dor ainda é maior que a sua Nós fizemos uma promessa que um ia conseguir E já que você não pode eu prometo que vou cumprir Eu já não corto meu cabelo, não tento socializar Sua morte afetou e fez todos aqui mudar Cria laços de amizade, algo desnecessário Eu posso ficar sozinho sem ter ninguém do meu lado Calado entre os demais eu reconheço até no fim Pra resolver um problema eu boto todos contra mim Sim, eu abandono o time sendo capitão O sangue escorre dos dedos sempre que eu lavo minhas mãos Eu não quero mais voltar e refei todo esse tormento Mas só basta mais uma morte pra eu perder meus sentimentos Foi nos meus últimos segundos que eu vi minhas falhas E eu percebi que ninguém aqui vai sentir minha falta Eu sei que o que você pedia sem questionamento Mas nem sua morte me libertou desse sofrimento Metade gelo, metade fogo, metade vivo